Pessoal, bom dia! Eu estou fazendo uma luminária em MDF aqui do restaurante Pela Serra BR-482, sentido da Planeta Estaderal e um detalhe que eu estou fazendo é fazendo esses detalhes aqui em vez de fechar o MDF de topo eu estou fazendo os cortes em 45 graus para fechar a luminária e não ficar aparecendo uma peça sobre a outra como o pessoal normalmente mostra Então o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um visto para eu passar a franha na lateral onde eu tenho que passar com a altura do MDF Aí eu meço aqui eu uso esses quadros combinados como gramim e vou fazer o corte aqui de onde eu tenho que passar a franha para tirá-la Aqui agora eu vou passar a franha aqui para fazer o detalhe 45 graus para não fechar ele E aí 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 Feito o corte 45 graus aqui depois eu vou vir para a outra peça e mostrar como que ela é feita por si Pronto Pessoal Dando continuidade ao nosso vídeo Eu fiz o corte como eu mostrei para vocês de 45 graus nessa peça aqui E agora eu vou fazer a lateral dela aqui Fechando ela aqui para ela fechar 45 graus aqui É Alguém pode perguntar por que eu não fiz esse corte lá na minha serra de bancada Certo? Eu tenho uma espadradeira de bancada Porque a mesa dela é relativamente pequena Tá? E Eu teria que ter uma mesa maior para poder fazer esses cortes mais precisos Então No meu caso Eu tenho que fazer com a planha Eu achei que deu um acabamento melhor Agora já esses cortes aqui Né? Esse corte aqui Né? Esse corte central Pode vir até pelo termo da serra aqui Esse aqui já foi feito Na serra de bancada lá Agora Esses cortes aqui Na lateral aqui Que eu estou fazendo aqui Eu fiz ele usando Essa espadradeira que eu tenho aqui Então Eu vou montar aqui Fazer o fechamento dos quatro lados aqui E depois eu mostro para vocês Como é que está ficando Só dar uma continuidade A nossa medida aí Esse aqui é o nosso trabalho da luminária que a gente faz É mostrando os passos dela lá Vocês podem ver o fechamento em 45 graus Tá? Escolhendo o banal Como está sendo feito Todas essas laterais Verem fechadas em 45 graus Dá a sensação De droga Na madeira E o serviço que a gente está fazendo aqui São seis luminárias dessas Que vão ser colocadas aqui Essa luminária grande Que a gente montou Que ela tem Dois metros de largura E treze metros de comprimento E essas três luminárias pequenas Apenas que a gente Fica na língua Que está colocado em baixo aí Certo? Então se você gostou desse vídeo aí Se te ajuda em alguma coisa Você dá um joia para nós aí no vídeo Quem puder se inscreve no canal Fiquei todo mundo com Deus E muito obrigado Tchau 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 Tchau